Olá, eu sou a Thaís Jacobi e esse é mais um episódio do programa É Pra Lá Que Eu Vou. Hoje nós temos o prazer de receber um convidado muito especial. Ele é um talentoso poeta nascido em açaí, é o Lucas Eduardo Rodrigues. Ele está cursando letras na faculdade Unicentro e no último dia 28 de abril de 2024 ele lançou o seu primeiro livro de poesias, Poema Para Meu Deus, Poemas Para Meu Deus, pela editora Viseu. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Thaís. Obrigado a vocês que estão acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal, Lucas. Pra gente começar agora essa nossa entrevista, Lucas, eu gostaria de saber quando que começou essa história com poesia? De onde surgiu isso? Surgiu há 20 anos atrás. Faz um bocadinho de tempo, então. Um bocadinho de tempo. Na hora do recreio, quando não tinha um lanche que eu não gostava, eu pegava e começava a escrever e lá foi saindo as primeiras poesias, né? Na época eu escrevia muita carta também, aí de lá foi saindo algumas frases, uma vez até perdi um poema, né? Coloquei no bofo da bermuda e fui embora. Só que eu lembro até hoje o título desse poema, Saudade. E ficou na saudade mesmo o tempo que eu fazia isso. Que legal, mas você não conseguiu recapitular as palavras daquele poema. Perdeu e ficou na saudade mesmo. Perdeu e ficou na saudade, porque o título eu até lembro, é Saudade. Mas as palavras que eu vei naquela oportunidade, eu não... Dizem, né, que escritores, quando tem as suas ideias, tem que pegar o papel que tá ali na frente, seja o pacote de pão, tá no banheiro, usa o pedacinho do papel higiênico, mas sempre tem que tá com a canetinha, igual você tá aí agora, com a caneta, porque surgiu a ideia, tem que escrever, né? Porque senão fica na saudade. Fica. Porque perde a inspiração. Porque, por exemplo, você faz uma frase. Ah, não, depois eu faço. Daqui 5, 10 minutos eu faço. Não é a mesma coisa. Pode ter o mesmo sentido, mas igual o original você pensou, não é. É aquele pico de inspiração, né? É o momento de emoção que ele transmite através das palavras, correto? Isso. Igual eu... Eu falei pra umas pessoas uns dias atrás, que pra ler é bom de dia, pra escrever é bom à noite. Por quê? Porque assim, à noite, eu particularmente escrevo ouvindo música. E pra ler, você não precisa de ouvir música. Você precisa do silêncio. Precisa do silêncio. Só que como se diz, o silêncio também ajuda. Só que como se diz, a noite é mais silencioso, é mais calmo. Aí você vai refletir o que você passou naquele dia. Muitas das vezes sai no papel. Mas se você estiver cansado, não sai nada. É hora também de botar a cabeça ali, calminha. Durante o dia, tá ali mexendo, vem as ideias, as inspirações. Tudo ali na correria do dia a dia, né? Eu falo sempre que eu tenho que deixar o rádio de lado e o caderno e a caneta do perto também. Porque se sair alguma coisa, já tá escrito. Não pode deixar nem pra depois, nem pro dia seguinte. Aí que vem a minha segunda pergunta pra você. O que te influenciou? O que te influencia a escrever os seus poemas? As poesias saem do nada, né? Da inspiração. Mas o que me motiva é saber que se eu fazer um poema motivacional, vai ajudar outra pessoa. Então é isso que me inspira a continuar escrevendo. Ai, que gostoso. Ô, Lucas, e os seus poemas, eles já ajudaram alguém? Já. Eu fiz um poema no castelo japonês, o Dia da Mulher, né? Eu tenho uma tarde das mulheres e eu tenho um amigo, o nome dele é Lucas também, né? Ele falou assim, Lucas, eu tenho uma amiga que tá com um problema. Mas que problema que ela tem? Ela tá com depressão. Mas como que é o nome dela? Vitória. O nome já diz tudo, né? A vitória que ela conseguiu, a FAIDER. Ela falou assim, Lucas, eu vou te mandar um poema, você envia pra ela. E ela conseguiu superar um pouco a depressão. Eu tenho uma história do jovem também, que também com esse mesmo poema que eu fiz, ele não tava aceitando o tratamento da depressão. Aí eu mandei pra mãe dele, a mãe dele também fez a mesma coisa. Pegou e reenviou pra ele. Ele aceitou o tratamento da depressão. E você tem esse poema? Ele escrito, tem um arquivo dele, tá no seu livro? Não está no meu livro. Mas você tem esse poema? Tenho, sim. A gente pode passar esse poema pro pessoal de casa, pra estar acessando esse poema, pra ajudar mais pessoas? Pode, só não tem no momento. Mas eu vou deixar um QR Code aqui, ó. A gente vai pegar o PDF desse poema e vamos colocar no QR Code. A pessoa aponta a câmera pro QR Code e já vai abrir o seu poema. Pode ser? Pode ser. Vamos ajudar mais pessoas? Com certeza. Através das suas palavras, da sua inspiração e do seu talento, né? E muitas vezes as palavras, né? A leitura ajuda as pessoas. Você que é uma pessoa de muita fé, eu digo que é Deus também que usa as pessoas pra estar ajudando outras pessoas. Verdade, Thais. Eu tenho ele em vídeo. Ah, você tem o poema em vídeo? Esse tem em vídeo. Quem sabe dá até pra gente colocar o vídeo, né? Falar aqui com a nossa técnica, né, Rosana? Linkar aí o vídeo do poema e colocar o poema mais uma vez aqui através do QR Code pra acessar o poema. Qual que é o nome do poema? Não tenha medo. Não tenha medo. E é algo... A gente pensa às vezes, ah, sou corajoso, sou corajosa, não tenho medo. Mas a gente tem medo de muita coisa, né, Lucas? Tem. Então a gente... Se tem algo que pode nos ajudar, por que não usar, né? Um poema. Às vezes a gente pensa, ah, é um poema. Mas aquelas palavras, às vezes é o que a gente tava precisando naquele momento, né? Eu sempre, quando eu faço um poema e mando pra alguém, geralmente uma pessoa que tá precisando te ajudou em alguma coisa, sempre vai ajudar, né? Porque às vezes a pessoa tá desanimada com alguma coisa, vem a palavra, vem confortando a pessoa. Vem como se fosse uma mão fazendo um carinho, um aconchego. É, porque eu falo sempre que nesse poema, eu sempre falo também, não só pelo poema também que eu faço, mas a gente tem que sempre estar ouvindo o outro. A gente tem que estar ouvindo o outro. Por causa que se você dá atenção pra pessoa... Opa, mas pera lá. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. A pessoa fala assim, Lucas, eu preciso falar com você. Pode falar que eu tô aqui pra te escutar. O poema começa mais ou menos nessa linha de pode te escutar. E a pessoa falou assim, falou, 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 falou. Aí eu falo assim, nossa, Lucas, você fez igual um psicólogo. Aí eu falo assim, como? Você simplesmente me ouviu. Então se você tá nessa vida pra servir, serve o outro. Simplesmente pra ouvir. Muito bom. É isso que às vezes a pessoa precisa. A palavra de apoio, mas também alguém pra ouvir. E às vezes você ouvindo, você também tem mais inspirações, né, Lucas? Sim. Essas histórias que as pessoas te contam. Você é uma pessoa que anda muito em açaí, né? De ponta a ponta de açaí. Acho que conhece muita história, conhece muita gente. Isso te influencia também nos seus poemas? Eu falo assim que se eu tô pra servir o outro, eu já sou útil, né? Então se a pessoa conta comigo, conta com as minhas orações. E afinal que eu sou útil pra alguma coisa. Então se eu consigo transformar isso em palavras, que seja pro bem da pessoa. Maravilha. Ô Lucas, e quais são os seus poetas favoritos? Agora eu quero ver. Eu vou falar que eu não tenho, porque eu leio de tudo, né? Mas tem que ter um favorito. Pelo menos um, assim, que você gosta mais de ler. É difícil. É difícil, mas fita aí algum. Eu vou citar um, mas eu vou esquecer dos outros. Mas tem vários. Tem Carlos Dumont de Andrade, tem Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Só nome de grandão, hein? Será que um dia seu nome vai estar entre os deles lá? Daqui uns 50 anos, sim. O importante é chegar lá. Não que seja... É legal chegar lá onde eles chegaram, a nível nacional, mundial. Mas já estar influenciando o nosso município. É pequenininho o nosso município, 15 mil habitantes. Mas influenciar as pessoas dentro desse município já é algo, assim, diferencial, importante. Você não concorda? Concordo. E me falei, você tem algum poema que você goste muito? Sim. Pode ser dos seus. Você tem um preferido? O queridinho? Não o queridinho. Eu falo que eu tenho um defeito. E meus poemas deviam ter data. Para remeter o dia que eu fui feito. Mas no meu livro eu tenho um. Ele não está com a data. Mas eu sei que é um dos primeiros que eu fiz. Assim, desse livro que eu fiz. Contudo, poesia religiosa. É o poema Deus. Foi feito no verinho dia 12 de dezembro de 2013. Então ele vai fazer 11 anos. Então não é que é o meu queridinho. Mas claro que tem muitos outros que eu faço. E tem hora que a gente lê assim no papel. Fazendo, será que eu mesmo que fiz? A gente faz essa pergunta, né? Será que eu que fiz? Porque às vezes a gente acha tão bonito, né? As coisas que a gente faz, né? E a gente fica perguntando, será que eu que fiz? E geralmente é isso mesmo. A gente está tão inspirado que a gente não acredita que a gente faz. É igual você falou. Não pode deixar passar, né? Não. Porque você deixou passar, perdeu aquela inspiração. Aí não vai ter nem essa pergunta. Será que foi eu que fiz? Então. Então tem sempre que está ali. Veio a ideia, veio a inspiração. Já faz o... Quem gosta de escrever, já começa a escrever, né? Eu tenho uma frase de Albert Einstein, que eu sempre falo, que conclui mais ou menos nisso, né? A mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É bem isso. Se você deixa de fazer, você perde. Eu vou falar assim, tem casos, às vezes que eu tenho que dormir, porque eu estou com sono. Mas eu estou inspirado. Só que se você acordar durante a noite e faz alguma coisa na sua cabeça, você marca. Porque lá de manhã, você vai lembrar pedaço. Você não vai lembrar inteiro. Ou nem vai lembrar mais. Não, não lembra. É igual sonho. Vocês dizem que a gente sonha toda noite. Você lembra de todos eles? Não. É igual uma inspiração. E me fala aí, você gosta de ler os seus poemas para as pessoas? Como que fala? Como que... Não é ler o poema. É declamar? Declamar. Você gosta de fazer isso para as pessoas? Eu gosto, mas eu prefiro que outras pessoas leiam. Você se sente mais confortável ouvindo as pessoas lendo os seus poemas? Eu não tenho medo de falar em público. Mas eu prefiro que uma pessoa leia para outras pessoas perceberem que a outra pessoa também é útil. E a leitura é algo muito engraçado porque vai muito da interpretação também, de como a pessoa usa a entonação da voz, como que ela interpreta aquilo que está lendo. Então, vai de pessoa também. A emoção com que ela lê aquele poema ou a oração até que você... Se a pessoa estiver emocionada lendo um poema, talvez ela transmita até algo mais gostoso, né? Com emoção. Então, é muito bacana escutar alguém lendo o que você escreveu. Você não sente uma gratidão, uma emoção? Fala para a gente. O que você sente quando vê uma pessoa lendo um poema seu? Eu fico realizado. Eu estou de vontade de Deus. Porque se eu escrevi e a outra pessoa leu, ela também é útil, que eu falei agora há pouco. Mas você lendo, fala, nossa, eu escrevi aquilo, agora há pouco eu falei, né? Mas a emoção dá porque está servindo para outra pessoa também. E a primeira pessoa que lê é para ela mesmo, não é para outras pessoas. Claro, nós estamos falando aqui do quê? Da leitura. Mas tem pessoas que gostam de ler mais de uma vez para absorver. Até a gente mesmo que está escrevendo o que eu escrevo, é a hora que eu revisar duas, três vezes para ver se está certo, se está colocado certo. Se está dentro da linha de raciocínio ali, se faz sentido. Eu falo que tem hora que eu mudo minha letra e de repente, até às vezes eu falo, nossa, minha letra é pior que médico, né? Mas eu pego, eu leio, para quê? Para ver que as colocações estão certas. Então, se uma pessoa lê e está tudo certo, graças a Deus. Mas se a gente serve, a pessoa leu e serviu para ela que leu e para outras pessoas, é muito gratificante. E você, de onde surgiu essa vontade de escrever o seu primeiro livro, colocar os seus poemas no papel de fato e vendê-los? Eu sempre tive vontade de fazer um livro, desde sempre. Mas nunca tive oportunidade de pegar, ir atrás, correr atrás. Só que eu sempre falo, Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. O título do meu livro, você acabou de falar agora há pouco. Poemas para meu Deus. Uma pessoa chega e fala, Lucas, você tem tanto poema romântico, porque escreve de tudo, né? Por que você não faz um poema, um livro romântico? Sim, depois que eu fazer esse, eu faço. Porque Deus tem que ser em primeiro lugar. Depois a gente se preocupa com os outros. E me fala se foi um processo difícil, como que foi, como começou. Conta para a gente o processo de produção mesmo do seu livro. Você já tinha os poemas prontos ou começou a escrever depois que já entrou em contato com a editora? Conta para a gente o passo a passo. Até para quem tem vontade também de escrever um livro, o próprio livro, se inspira em você. Conta para a gente, como que foi? Os poemas já estavam prontos. Eu não fiz sozinho. Foi inúmeros comerciantes que me ajudaram a publicação, porque é caro. Mas você tem que ir escrevendo. Vai colocando num papel, vai colocando em alguma coisa confiável e não deixa de desistir, que uma hora você consegue. Vai colocando, vai colocando seus pensamentos, vai registrando, vai colocando no computador, coloca num papel e não deixa perder. Aí o meu processo foi o seguinte, eu já sabia que eu queria escrever o livro. Só que eu não tinha editora nenhuma. Aí eu fui convidado no Colégio Carrão a participar de uma palestra de um professor que também é poeta. Eu comecei a conversar com ele, ele passou a editora, Viseu, de Maringá, que ele fez o dele. Aí eu mandei o e-mail e começou a desenrolar. As coisas, o que aumenta muito é a ansiedade, né? Porque fala assim, tem cinco dias úteis para responder. Eu ficava contando um dedo, os dias úteis. Minha namorada falou assim, não, para. A hora que for certo. Relaxa. Relaxa. A hora que for certo, vai responder. Porque, e minha avó não estava confiando muito. Falei assim, mas será que é certo isso? Você pegar e... Mas é, vó. Eu falei assim, é sim, vó. Se não fosse certo, você acha que o Rogério, que é o professor, que é poeta também, falou assim, se não fosse isso, você acha que ele ia passar uma coisa que não tem fundamento? Se o dele deu certo, por que o meu não vai dar? Começou aí a sua fé, a sua esperança, né? É algo que não pode perder nunca. Exatamente. A palavra de Deus fala assim, é impossível agradar a Deus. E você acreditou e foi. Sim. E eu já ouvi muito, não. Porque eu fui pedir patofino para os comerciantes, não onde que eu vendo as minhas coisas. Aí cada um falou de um jeito, cada um ajudou de uma forma ali, na medida do possível. Não estipulei valor, faz do coração da pessoa. Aí foi que eu consegui fazer. Agora já está com 100 vendidos, eu já tenho mais de 60 e... Acho 63, 64 livros da segunda remessa que o povo está pedindo. Inclusive o meu, né? Porque eu pedi um livro para ele e ele vendeu o meu. Vocês acreditam nisso? Não. Você não foi, né? Você não foi na tarde, não sabe, você esqueceu. Mas foi muito bonito, eu vi. Então. Eu fiquei muito triste depois de ter visto as fotos, Lucas, confesso. Ai, meu Deus, eu queria muito ter ido. Então, tinha oito de sobra de livro. Pensei, vai ficar lá? Eu vou entregar para as pessoas que ficaram. Mas quem comprou um, comprou dois. Para dar de presente. Exatamente, um livro, um ótimo presente. Com certeza. Mas tem gente que eu pensei assim, que vai pedir um, vai ficar fome em um. Mas eu não calculei direito. Então, eu estou pegando pedidos para as pessoas que quiserem. Faz o pedido. Ai, eu vou pedir e paga na hora que chegar. Ai, que legal. Se você quer o seu livro, né? Do Lucas. É um livro que está muito bonito. Tem um conteúdo muito bacana, muito inspirador. Já entra em contato com o Lucas. Vai ficar o contato dele aqui no Vale do Sol. Pode pedir para o pessoal entrar em contato aqui para a gente mandar mensagem para você. Só que eu vou deixar uma semana, porque se não, esgota. Ou você tem rede social que o pessoal pode acompanhar? Tem. Fala aí sua rede social para o pessoal de casa. É Facebook, Lucaveduardo Rodrigues. Instagram, Lucaveduardo.1986. E o WhatsApp, a Thaís vai passar depois para vocês. Tá jóia, então. Então, quem quiser o livro, você quer mostrar o seu livro, pessoal? Vou mostrar? Com certeza. Pode mostrar aqui nessa câmera. Olha, que lindo. Dá uma folheada aí para o pessoal de casa. Dá uma olhadinha no design. Está muito bonito. Olha. Posso ler um poema? Escolhe um para eu declamar aqui para o pessoal de casa. Fala nisso. O pessoal sabe que eu sou poeta saiense. Tem mais um. O desenhista é Ademir Alves da Silva. Ele que desenhou esse girassol. Lindo, lindo, lindo. Então faz o seguinte, Thaís. Escolhe uma página aqui. É de 11 a 71. Você quer ler ou você quer que eu leia? Deixar para você ler. Eu escolho 15. 15. Esses poema são todos religiosos. Podia ter escolhido 18, né? Que é a data do meu aniversário, né? É, de 8 de outubro, né, Thaís? Ele nunca esquece. Olha, o tema aqui, o título já é muito bonito. Saudade da missão. Vamos lá. Saudade da missão em cada chão, onde encontravam-se os irmãos, porque ali estava Deus no coração. Saudade da missão longe ou perto. Não era para quem estava certo. Deus estava nos corações retos. Saudade da missão em cada estrada. Sabíamos que valia a caminhada, mesmo sem dizer nada. Saudade da missão em cada canto. Sei que era bom a todo momento e que ela não perderia o encanto. Saudade da missão e das amizades, que vinham às nossas realidades. Presente de Deus, não das nossas vontades. Saudade da missão, pois não percorríamos sozinhos. Ao lado havia um amigo e do alto, Deus nos livrava do perigo. Saudade da missão, de pedir uma água misturada. Alguns minutos, a vida partilhada. E saber o que Deus fez por nós em sua terra amada. Saudade da missão, da alegria. Não é apenas um dia. Permanece em nós, em minha memória. Saudade da missão, bom aprendizado. De ser cada vez mais discípulo amado. Adorar Jesus Cristo e dizer sempre obrigado. Parabéns, uma salva de palmas. Esse poema, se você permite eu falar. Com certeza, agora os comentários do poema. Esse poema, você viu que fala de água misturada? Sim. Esse poema foi feito da missão, um relato pessoal. Daí é verídico o que aconteceu. Porque minha mãe sempre fala assim, toma água misturada. Pra não doer a garganta, né? E aí tá relatado isso, né? Porque às vezes a gente tava fazendo missão, você não dizia nada. Você só ouvia a pessoa falar. Aí você fala assim, nossa, tô com uma água misturada. E a pessoa parava, ia lá e pegava água pra você. E a missão ficou na saudade, por quê? Veio a pandemia, não dava pra fazer nada, né? Então, por isso que o título desse poema é a saudade da missão. Ele virou um músico, tá? Seu Valdo Votelli cantou ele. Ai, que legal. Só tá faltando encaixar umas coisas certinhas. Só que não pode cantar na igreja, né? Porque é antilitúrgico. Mas nas missões, pode ser cantado. Ai, que legal. Então, explica pro pessoal de casa aí que é a missão. Senão o pessoal vai ficar... O que é essa missão que o Lucas tá falando? Missão é você sair da sua casa, né? E ir em conta do outro. Você tá precisando de uma palavra, de um apoio, né? E eu achei bonita essa sua água misturada. Por quê? É o trabalho da pessoa, né? Além de pegar água pra você, teve todo o cuidado de ir e falar, igual meu avô falava, quebrar a frieza da água, né? Misturar a água pra servir a quem estava fazendo a missão. Muito bonito. Parabéns, Lucas. Esse água misturada, ele foi ali do dia do meu aniversário. Minha mãe chorou por causa que fala de água misturada. Eu fiquei aqui pensando. Cada palavra que você foi falando, eu fui refletindo. E é assim que igual você fez a pergunta. Quando a pessoa lê, você vai refletindo as palavras que você usou. E é muito bonito. E pra quem, assim, participa bem também. Pra aqueles que não participam, também. Mas, principalmente, pra quem tá presente ali na igreja. Em especial, aqui, a igreja católica, né? Porque você é católico. Católico, né, Lucas? Sim. Diz muito, assim, sobre o servo de Deus, né? Então, é muito bonito. A pessoa se lê e se identifica. Igual esse da missão. Eu também já fiz muita missão, né? Quando era mais jovem. Acho que você se lembra disso, né? Quando era coroinha. Quando era catequista. Catequista. Então, é algo que traz mesmo na memória da gente. A gente lê e é algo, sim, que traz algo gostoso de se lembrar. Da nostalgia. Então, é muito legal. E, Lucas? Vamos continuar aqui a nossa entrevista. Fala pra mim, pra finalizar aqui a parte do seu livro. Quais que foram os desafios para conseguir publicar? Primeiro, você me disse que o valor era muito alto. Você conseguiu o patrocínio. Tudo bem. Mas teve mais algum desafio, além de valor financeiro? Ansiedade. Ansiedade. Porque eu não vi a hora de estar pronto. Então, foi algo que pegou muito. Você teve que vencer esse desafio. Quem que te ajudou nesse desafio da ansiedade? A Dani, minha namorada. Ah, sua namorada. Então, sempre teve ali do seu lado, te acalmando. Ela me ajudou e muito nesse livro também. Não financeiramente, mas pelo todo o processo, foi ela que foi montando. Porque quando eu precisava mandar um e-mail pra editora, perguntando alguma coisa, é ela que escrevia pra mim. Porque no celular, às vezes, fica limitado, né? Aí, ela pegava o computador e digitava. Fala, ó. Tão precisando disso, disso, disso. E eu ficava contando nos dedos o dia. E ficava contando. E minha mãe fez até uma surpresa pra mim o dia que chegou. Chegou no dia 9 de abril o meu livro. Aí, minha mãe falou assim... Tem um negócio pra te mostrar. Mais ou menos assim. Aí, tinha uma zonofada jogada. E eu fui lá ver as caixas que eu levo. Nossa, você deve ter... Eu fiquei tranquilo. Quase, quase fartou. Não, eu fiquei tranquilo. Porque eu sabia que tava pra chegar. Eu tava acompanhando. Mas a emoção maior foi no dia 28 de abril. Porque lá foi falado coisas minhas. Igual teve um momento de oração lá. A pessoa falou muito de mim. Sabe quando o coração tá assim no pescoço e parece que fica pulando? Dessa mesma forma. Então, aí passou ansiedade. Mas a ansiedade, acho que é uma coisa boa, né, gente? Foi difícil de lidar, mas foi por um momento bom, né? É, foi por um momento bom. Mas a ansiedade demais, sempre ela estrova um pouquinho, né? Mas conseguiu controlar. É, sempre normal. O segredo, eu falo assim, eu falo até por mim. Porque a ansiedade é bom. Tem que se apegar muito com Deus. A verdade é essa. E beber uma água. Beba água, se hidrate. É. Faz toda a diferença. E, Lucas, você se sente influenciado por algum autor assaiense? Porque nós temos, né? Alguns que ficaram na história, que escreveram. Um deles é o nosso querido, saudoso Valerian Vros, né? Você se sente inspirado por algum desses autores que foram do nosso município, que são do nosso município? Eu vou contar uma coisa particular. Você falou de pessoas que escreveram, né? O Luiz Férgio Pioneiro. A gente trocava figurinha, vamos dizer assim. E ele mandava os poemas dele, eu mandava os deles, né? Aí ele falou assim, Lucas, se tiver a oportunidade de fazer um livro, eu colori meu livro, que é o Orientes e Emocões, junto com a Cristiane Lopes, que eles fizeram junto. Eu vou colocar dois poemas seu. Deus sabe de todas as coisas. Não deu tempo. Então, mas... Nossa, você falou arrepi aqui, Lucas. É, ele era uma pessoa... Eu gostava muito dele, né? Ele trazia muita história de açaí, né? Sim. Todos os poetas que passaram por açaí, ou seja, professor, eles deixaram uma coisa boa. Você falou do professor Valério. Eu tenho três livros dele, e é muito bonito. Que pena que... Você vê, o professor Valério, né? Valério Vros, foi até nos Jôsórios, umas e meia. Isso eu não sabia, não. Isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Meu nome foi falar na CBN. Olha! No dia 20 de outubro de 2021, meu nome foi falar na CBN pela Tânia Morales, pelo Dia do Poeta. Olha, que legal! É. Que honra! E como você se sentiu? Muito feliz, porque eu acompanho ela desde o Revista CBN. O Revista CBN era todos os sábados, uma e meia às três. E eu ouvi ela. E a Dani, meu namorado, pegou e falou assim, manda um beijo pro meu namorado, Luca Eduardo Rodrigues, que é um poeta açaiense. E ela mandou. Aí você se sentiu realizado ali naquele momento. Com certeza, porque o pessoal todo acompanhando. O pessoal do YouTube, do rádio, falar o nome da gente. E é São Paulo. E um poeta açaiense. Exatamente. Porque daí, não leva só o meu nome. Leva o nome da cidade. Do município. Você leva o nome do município, né? Sou um poeta de açaí. Então, eu fiz uma antologia com esse livro aqui, ó. Coloquei, sou movido pela emoção, pela paixão, tenho meus desantinos. É uma homenagem à Clarice do Spectre. Esse livro aqui, tá vinculado lá em São Paulo. Eu fiz um poema aqui, um simples açaiense. Pra quê? Pra destacar que eu for simples e eu for de açaí. Muito legal. Há muita história pra contar esse Lucas, hein? Fora que ele, sabe, decora a placa de todo mundo da cidade. E a data de aniversário de todo mundo. Esse menino é um gênio. Lucas, e você já respondeu essa pergunta que ia fazer. Mas só pra gente firmar aqui a resposta. Você tem algum poema seu publicado em outros livros? Você comentou do Luiz Sérgio Pioneerdo. Você tem mais algum? O novo dele, o meu livro, o meu nome. Não chegou a publicar, né? Não chegou. Infelizmente, faleceu antes, né? Isso. É nesse daqui, na fantologia aqui, tá? Vou lá pra você ler, ó. Um simples açaiense, ó. Ai, gente, que legal. Vamos... A editora é verzejar. Que legal, gente. Vou ler aqui o poema do Lucas. Mais um poema dele? Um simples açaiense. Um simples açaiense que é um poeta sonhador. Que leva a todos o seu amor. Ele é muito trabalhador. Um simples açaiense. Que ama fazer amizade. E ele tem tranquilidade. E sabe bem o que é felicidade. Um simples açaiense. É exigente. Ele ama entender o cliente. E não deixa ele ausente. Um simples açaiense. Que ama escrever. Ele sabe viver. Seus escritos estarão no livro e vão aparecer. Um simples açaiense. Que está por perto. Pode-se dizer que ele é esperto. Ele confia em Deus. Que tudo vai dar certo. Muito bom. Gostei. E não dá... E esse poema não serve só para você. Serve para toda a açaiense. Né? Até aqueles que não são poetas. Mas que é muito trabalhador. Que acredita que vai dar certo. Muito legal. Ó. Quem quiser ler depois, ó. Procura esse livro aqui, ó. A gente vai deixar também uma descrição. Muito legal. Uma homenagem a Clarice Lispector. Parabéns, Lucas. Você tem algo a comentar sobre esse poema? Esse poema fala um pouquinho de mim, né? Porque eu sou simples, mas eu sou sempre exigente com as minhas coisas. Fala ali de exigência, né? Porque eu gosto das coisas bem certas. Então, com um cliente que eu trabalho com um cliente, eu gosto de deixar as coisas transparentes. Eu gosto de deixar... Saber o gosto. Eu sou a gofta. Por exemplo, se a Thaís gosta de sacolé de morango. Eu vou saber que a Thaís gosta de sacolé de morango. Quando tiver, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra ela. Thaís, lembra que você falou que você gostava de sacolé de morango? Hoje eu tenho. Você vai querer? É uma atenção especial que você dá ao seu cliente. Já a pessoa já se sente querida, né? Por causa que eu acho assim, né? Eu tava percebendo umas pessoas num ato de vender. Por exemplo, assim, Thaís... Opa! Assim, boa tarde, Thaís. Tudo bem? Não precisa falar tudo bem. Mas se for o caso, você pode falar. Você vai querer sacolé hoje? Daí você fala, hoje não. Thaís, você não vai levar pros seus filhos? Nossa, não quiser mesmo, eu estava com vontade. Então você não pode ter medo do não. Se limitar ao não, né? É, o não sempre me motivou. Você sabe por quê? Uma vez a pessoa falou, ah, Lucas, hoje eu não quero. Emprenda sexta-feira. Ah, não quero, Lucas. Certeza? Certeza. Então tá bom. Aí chegou no sábado. Eu fui desfilar a avenida, como diz meu pai, né? E a pessoa falou, ô, Lucas, você não tem tal coisa? Não tem. Por isso que eu falei pra você ter ficado ontem. Hoje eu só tô pagando conta. Então, por isso que eu falo, se a pessoa ficar naquele momento com o produto, não é obrigado a ficar. Mas se de repente ela deixa pro outro dia, outro dia ela tá fazendo outra coisa. E não tem mais. E não tem mais. Essa colher é feita pela Silvia, Silvia Balduino. É a lei da escassez, né? Então você tem que mostrar também que seu produto é de qualidade, que é bom, se ele perdeu, perdeu. Eu falo sempre, eu falo brincando, mas é verdade. Eu comecei vendendo caneta na escola. Então sempre teve o espírito empreendedor também, você? A professora não deixava emprestar material, era na favor que eu vendia a caneta. Ah, o aluno esquecia a caneta em casa? Você tinha uma pra vender ali na hora? Meus amigos, eles pegavam assim, tinha aqueles lábios de cor que vinha com duas canetas. Eles ficavam com lábios de cor e ficavam com a caneta. E o lucro era 100%, né? Porque eu não tinha custo. Eles davam a caneta pra você? Dava a caneta, mas nova. Aí o professor, na aula do professor Adesil, do Geografia, aí o povo falou assim, Eu falei assim, pessoal, cada um com o seu material. Aí tem sempre um abençoado que esquece o material. Aí eu passava a vender, ó, pra você ver como são as coisas. Eu me comparo muito ao Silvio Santos. Aí eu falei assim, só falta ter o dinheiro dele. Mas a esperteza já tinha desde cedo. Sim, daí eu falo assim, ó, pra você ver as coincidências, você vai entender. Eu comecei vendendo caneta, né? Caneta o Silvio Santos também vendia. Meu primeiro poema, não é dovo de dezembro, de um de verificar dele? Que coincidência. Agora só falta jogar um chave que chega lá no SBT agora. Quem sabe daqui a um dia você não tá lá no SBT. Começou aqui nesse podcast aqui no município. Mas quem sabe você não vai tá na grande emissora do nosso querido Silvio Santos daqui uns dias. Você já notou uma coisa? É igual a gente fala, né? A gente que trabalha com vendas, a gente próprio tem que fazer a motivação da gente. Com certeza. E eu faço essas brincadeiras, mas no lado sério também. E eu vendo de tudo. É difícil. Aí a pessoa não quer, outro dia eu tô com outra coisa. Mas você não tá aqui? Mas não tem, só tem na outra semana. Porque além de trabalhar de vendedor, eu também sou servente de pedreiro com meu pai. Quando você não vier de manhã, eu tô com meu pai. E geralmente é a parte da tarde que eu tô vendendo. Aí a pessoa pensa que é assim. Quando tem uma coisa, tem outra, né? E assim vai indo. Então sempre com o espírito de empreendedor, sempre na luta, ali trabalhando, você é o verdadeiro açaí ensinato, né? Não desiste nunca, né, Lucas? Não tem que desistir, não. Então tá certo. Lucas, foi um prazer ter você aqui contando um pouquinho da sua história, né? Você que é essa pessoa inspiradora, né? Um poeta de açaí. E gostaria que você deixasse um agradecimento, mandasse um abraço. Fala com alguém que você queira mandar os seus agradecimentos especiais. Olha nessa câmera aqui e fala com a pessoa aí. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Thaís e toda a sua equipe por abrir esse espaço pra poder falar pra você um pouquinho do meu trabalho. Fica com Deus. Deus abençoe vocês todos que vão acompanhar posteriormente. Um abraço. Fica com Deus. E esse foi o nosso programa. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, Lucas? Com certeza. É pra lá que nós vamos, então. Um abraço pessoal e pra comprar o livro do Lucas, como eu falei, entre em contato lá no telefone do Vale do Sol, pelas redes sociais do Lucas, que ele já deixou aí na tag pra vocês. E é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto